Quando Estou Nos Braços Meus Sinto A Vida Descansar No Calor Do Teu Carinho Sou Menino Passarinho Com Vontade De Voar Sou Menino Passarinho Com Vontade De Voar Com Vontade De Voar Sinto O Mundo Bom Sejar Quando Estás Nos Braços Meus Sinto A Vida Descansar No Calor Do Teu Carinho Sou Menino Passarinho Com Vontade De Voar Sou Menino Passarinho Com Vontade De Voar Com Vontade De Voar Como Vontade De Voar Quando Estou Nos Braços Teus Sinto O Mundo Bocejar Quando estás nos braços meus